O patrão é o padeiro, esse sobra a cinhada Nós somos samba de cor, armazém da maducada E nesse balanço precheiro, o patrão é o padeiro Esse sobra a cinhada E nesse balanço precheiro, o patrão é o padeiro Esse sobra a cinhada E nesse balanço precheiro, o nosso tempo é o padeiro Nós estamos a perder O patrão é o padeiro, o patrão é o padeiro Nós estamos a perder O patrão é o padeiro, o patrão é o padeiro Nós somos samba de cor, armazém da maducada E nesse balanço precheiro, o patrão é o padeiro Esse sobra a cinhada O patrão é o padeiro, esse sobra a cinhada O patrão é o padeiro, esse sobra a cinhada O patrão é o padeiro, o patrão é o padeiro O patrão é o padeiro, o patrão é o padeiro